Bom dia, bom dia você que está aí do outro lado, muito bom dia para você que está acompanhando o programa da comunidade. Estamos começando agora desta quinta-feira, trazendo muitas informações, trazendo resultado. Hoje você vai conhecer quem foi a ganhadora do Segredo do Cofre, até que enfim, meu Deus, até que enfim. E daqui a pouco a gente começa outra rodada do Segredo do Cofre, viu? Fica aguardando aí. Enquanto isso você pode ligar e participar conosco do programa da comunidade, 3307-3951 e 3307-3952. E tem nosso WhatsApp também, 98116-3529. Tudo a postos aqui, esperando pela sua ligação, porque você sabe que o programa da comunidade é feito junto contigo. E quando o telespectador está na linha do programa da comunidade, a gente fará tudo, só para atender você que está aí do outro lado, viu? Olha só, estou com o Agora Impresso aqui nas mãos. Show de bola o nosso Agora Impresso. Edição de número 1001. Passei batida na edição de ontem, Carlinhos. Tu nem me lembrou, Carlinhos. Oh, meu Deus, edição de número 1001. Esse aqui é o nosso Agora Impresso de hoje. Só 25 centavos em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Olha só, mil edições. Alô, mil edições. Se liga. 25 centavos só e tudo o que te interessa. Só o que interessa em mais de 800 pontos de vendas espalhados aí pela cidade. Agora, olha só, gente. Essa foto tem decente, né? Tá não? A macharada não acha, né? O caneco onde, exatamente? Foi que eu não consegui. Em cima? É, né? Entendi. É uma mesa. Entendi. Tá aí? Sim. O Ivan tá dizendo que dá pra colocar um copo na caneca aí. Onde mesmo, Ivan? Deixa pra lá. São 10 horas e 57 minutos. O nosso Agora Impresso de hoje traz também aí que o IPTU de 2015 já está disponível no site da Prefeitura, viu? Eu ainda não entendi onde é que ele quer colocar o caneco, viu, Carlinhos? Depois ele me diz. Deixa pra lá. Vem cá comigo, vamos falar aqui do nosso portal? Olha o nosso portal aqui, minha gente. Todas as informações online, as notícias de última hora, você acompanha no portal em tempo. Tá aqui o portal em tempo que traz também... Olha só, esse aqui foi o duplo homicídio que a gente vai destacar também no programa de hoje, minha gente. Você que tá aí, foi lá na M010, no quilômetro 28. A gente traz esse casal aí que foi encontrado morto hoje pela manhã. Tem também todas as edições do nosso Agora Impresso ali, olha, que você tá acompanhando, o diretor tá clicando em cima ali. Cadê, diretor? O copo vai ficar onde? Deixa pra lá. Vai, tá bom, já entendi. Agora clica na edição aí, vambora ver ali. Clica na nossa edição do Agora Impresso. Você acompanha aí, você que não teve tempo de parar aí no sinal, de comprar o seu Agora Impresso por 25 centavos, acessa as edições pelo site lá do celular ou do tablet ou quando chegar no trabalho, pra ficar muito bem informado de todas as notícias do nosso Agora Impresso. Não só a notícia de hoje, mas as notícias dos dias anteriores também. Tem o Amazonas em Tempo ali, que a gente traz o destaque, a baixaria da arena, do jogo de ontem, que a gente também vai destacar hoje no programa da comunidade. E a gente ainda falou no programa, meu povo, vamos curtir o jogo, vamos ter espírito esportivo, não vamos quebrar nada não, pois quebraram foi tudo lá na arena, um dinheirão nosso e foi gasto ontem e destruído por um monte de vândalos, tá? Um monte de vândalos. Lá vamos à história do vandalismo hoje, viu? E ainda as edições aí do nosso Jornal em Tempo, que você acompanha aí, com a nossa diretora de jornalismo Marcela Rosa, que apresentou o Jornal ontem, tem também as edições do nosso Agora, tá aí, ó, que é a apresentadora do nosso Jornal em Tempo. Olha aí, destacando aí, isso aí é o Sambinha de... Epa! Samba de Gafieira aí, esse foi o Zucchi. Ei, o Carlão ali, eu conheço aquele cara ali, hein? A Pela, todo mundo ali, olha, mostrando muita música no pé, viu, gente? É música no pé, porque dança é isso, é música no pé. E olha só, 11 horas, vai já mudar o relógio, a gente vai trazer hoje a Tatiana Sobreira, que tá lá na zona leste da cidade, vai trazer as reclamações dos moradores, recapeamento, infraestrutura, tudo isso, né, Tatiana Sobreira? Bom dia! Bom dia, Márcia, bom dia, telespectador do programa. Agora sim, por meio de denúncia, nós estamos hoje aqui na Cidade do Leste, que antes era conhecida como Cidade do Leste, hoje Gilberto Mestrinho. Daqui a denúncia sai não somente de bueiros entupidos, mas você vai conhecer também aqui na rua Alameda, B2, B4, aliás, não somente isso, mas há mais de 10 anos, os moradores denunciam e falam, rua por aqui, nenhuma foi feita, nenhum recapeamento. Além disso, os moradores sofrem com dias de chuva. Essa e outras informações diretamente aqui da Zona Leste, daqui a pouco a gente retorna com vocês ao vivo aqui no programa agora. Márcia Lasmar, retorno com você nos estúdios. Obrigada, Tatiana Sobreira, e a comunidade já tá lá, aposto também pra trazer as últimas informações pra gente, são 11 horas, em ponto, e você aí do outro lado pode ligar e participar o programa da comunidade, o Agora, desta quinta-feira, já está no ar.